Fala galera do YouTube, tudo joia com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o João Paulo do canal da emulação E galera, eu tô trazendo aqui pra vocês aqui hoje, ó Mais um anúncio aqui, ó, de outro emulador Em fase de desenvolvimento, ó, experimento Ó, o Playstation Vita, que é o Vita 3K Que é o emulador de Playstation De Playstation Vita E galera, eu vou tá deixando o link aí na descrição Do site do projeto lá no GitHub, lá É, aqui tem algumas informações do Vita 3K As instruções aí, ó Eles tem também um website Só que aí, ó, como vocês podem ver, ó Só tem escrito, é, Hello World É, o site ainda tá em desenvolvimento ainda E o emulador também tá atualizando constantemente Aqui no GitHub aqui, galera, ó Como vocês podem ver, ó Ele já tá rodando um Vita, é O Vita 4 Isso aqui é um Home Break que tá rodando, galera, ó Aí, ó, Vita Test É Vita Test Com certeza, isso aqui deve ser a interface do Do Vita 3K, né Do emulador, né, galera Como vocês podem ver, ó Aí, galera, pra vocês estarem compilando O Vita 3K, galera, vocês vão precisar do Do Cmake Do Visual Studio Como o NIT E vocês vão precisar do Git também, né Pra compilar o Pra compilar o código fonte aqui, galera Vocês vão ter que compilar ele Pra criar a bridge do emulador, galera Como vocês podem ver, ó Tem muita coisa aqui mesmo Ele tá disponível pro Windows E o Mac OS, galera, ó Como vocês podem ver, ó É... Outra coisa, galera Infelizmente, também Ele não tá... Ele não tá rodando os jogos ainda, né, galera Por enquanto, ele tá rodando só Alguns Home Break, só, né Que no caso, é esse aqui, ó Aí, vocês podem ver, ó 16... 16 Frime Tá rodando a 16 quadros, né Ainda tá muito precário ainda a situação, né Mas 16 quadros ainda Pra um... Um videogame desse aqui Rodando um Home Break A 16 quadros É um... É um grande avanço mesmo, galera Na... Na questão de emulação mesmo Pra computadores Aí, como vocês podem ver, ó E também, galera Tem o Patreon deles também, galera, ó Vamos entrar aqui no Patreon deles aqui, ó Aí, como vocês podem ver, ó Projeto Vita 3K Você tá criando um emulador de PS Vita, ó Pra PC E pra Mac OS, né, galera São só essas duas plataformas Aí, tem esse... Esse Patreon aqui, galera Se vocês quiserem tá doando Para o... O projeto do... Do grupo aí, né, galera Pra vocês estarem ajudando ele aí, ó A desenvolver o emulador mais rápido também, né, galera Porque qualquer projeto aí, com... Com o Patreon aí Pra vocês doarem pro projeto aí O projeto acelera bastante mesmo, galera Aí, os desenvolvedores até trabalham Com mais... Com mais admiração, né Pro... Pro projeto, né Aí, como vocês podem ver Eu vou deixar o link aí na descrição, galera Do... Do... Do GitHub aí Do Vita 3K, né, galera Aí, pra quem entende aí De compilação de... De emuladores, né De código aberto aí, galera Vocês podem tá Seguindo as instruções aqui Pra vocês construírem a construção aí No computador seus aí E no mais, galera É só isso mesmo É só um vídeo mais informativo mesmo, né, galera Porque... Esse emulador já tinha sido anunciado Alguns dias atrás, né Só que eu não... Eu não tive... Eu não tive tempo pra... Tá gravando o vídeo Falando sobre o emulador, né, galera E no mais, galera É só isso mesmo Eu já peço que vocês... Já... Deixem o like aí já, galera Ó... E se inscrevam no canal aí, ó Ativem as notificações aí Do YouTube aí, ó Pra vocês não perderem nada do canal E no mais, galera É só isso mesmo E obrigado aí, ó Até mais Fui Até a próxima Tchau Tchau Tchau